E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, passando aqui para avisar rapidinho, beleza? Vai ser um vídeo rápido. O sorteio da nossa ação online vai ser hoje, beleza? Vai ser hoje. Quem tá participando, eu vou tentar fazer uma live aqui no canal, se é a internet cooperar, vou tentar fazer uma live. Mas quem quiser acompanhar mesmo, beleza? Só ir no site da caixa, que vai aparecer lá o sorteio, beleza? Vai aparecer lá no sorteio. E se eu não conseguir fazer uma live, eu vou tá fazendo um vídeo, beleza? Vou tá fazendo um vídeo e logo após postando. E você que não tá participando e quiser participar, a gente tá fazendo a açãozinha aí de uma cela profissional de vaquejada, completa, beleza? Se você não quiser a cela, lembrando que o Fetegrado, se você não quiser a cela, você pega 2 mil no Pix. Tem mais 3 prêmios de 500 reais pros 3 que compraram mais cota, os 3 que compraram mais cota. E no momento ainda tem 9 cotas premiadas, beleza? Eu ia tirar as cotas premiadas porque a gente fez uma promoção hoje, a última promoção aí, a gente fez uma promoção, baixou pra meio centavo. Baixou pra meio centavo, essas que tem as últimas pra gente finalizar, beleza? Mas eu ainda resolvi deixar 10 cotas premiadas no valor de 100. Acabou de sair uma, acabou de sair uma hoje. Hoje eu já paguei duas, já paguei uma de ontem e paguei uma de hoje. Aí tem 9 cotas premiadas ainda, beleza? 9 cotas premiadas. Então se você quiser participar, tá aqui meu contato. Qualquer coisa, deixa eu chamar nesse contato que eu envio o link. E tem um link também no primeiro comentário, beleza? No primeiro comentário. Sorteio hoje, ali mais ou menos umas 7, 10, mais ou menos, a gente sabe quem são os ganhadores, beleza? Então vocês ficam acompanhando aí os stories no canal, na comunidade, no Instagram. Então a gente tá postando os stories, beleza? E o vídeo, se eu não conseguir fazer a live, o vídeo vai sair logo após, mais ou menos ali umas 8 horas. Mais ou menos 8 horas ou 9, o vídeo vai sair. Eu falando que é o ganhador. Caso não tenha ganhador, a gente remarca o sorteio, beleza? Caso a cota que saia lá não tenha sido vendida, a gente remarca pro próximo sábado, beleza? É isso aí. Lembrando que apenas 0,5 centavo, beleza? No caso, como eu disse, a partir de 1.000 cotas, esqueci de dizer. A partir de 1.000 cotas, você vai pagar só 0,5 centavo, beleza? E uma só 1 centavo. A partir de 1.000 você paga 0,5 centavo, beleza? E ainda tá concorrendo a esses treme tudinho aí. Qualquer dúvida, só mandar mensagem no WhatsApp aí ou deixar aqui nos comentários, beleza? Vídeozinho rápido. Estamos aqui agora sábado, meu dia, meu dia 34. Vou postar esse vídeo, beleza? E mais tarde a gente sabe quem é o ganhador. Caso não tenha ganhador, a gente remarca, beleza? Qualquer dúvida aí, só chamar aqui no WhatsApp. E o link tá no comentário aí, beleza? Pra participar. É isso aí, até o próximo. Celinha é essa daqui, ó. Celinha é essa. Os arreios não estão aqui, porque os arreios, o ganhador vai escolher a cor que vai querer. E se quiser colocar o nome, a gente coloca também, beleza? Mas pode ficar tranquilo. Assim que sair o sorteio e o ganhador dizer que quer a cela, eu vou explicar direitinho pra ele, beleza? Como é que vai ser os arreios. Os arreios é tudo profissional também, beleza? Se ele vai querer a cor, se ele vai querer personalizar. Se não quiser, se quiser o dinheiro, a gente fala o Pix na hora, beleza? É isso aí. Apenas, a partir de mil, você vai pagar apenas mil centavos, beleza? Um a um centavo e a partir de mil, apenas meio centavo. É isso aí, pessoal. Até a próxima, beleza? Qualquer coisa aí é só mandar mensagem no zap.